Shanks o Ruivo finalmente se moveu em busca do tesouro One Piece, mas por que agora? Ele realmente esperava a queda dos antigos Yonkos para facilitar sua jornada? Ou suas ambições são algo maior relacionados a Joy Boy? Uma coisa é certa, quem achar One Piece vai definir o destino do mundo e Shanks foi confirmado por ter seu próprio sonho de uma era. Então, qual o objetivo de Shanks? Quer saber tudo sobre a grande barreira de Luffy no final de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari, mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos falar do Shanks, falamos tão pouquinho dele aqui, né? Quase não tem vídeo do Shanks. Mas hoje eu vou explicar para vocês qual é o objetivo do Shanks, o plano de 25 anos, a era rubra que se segue se ele encontrar o tesouro One Piece. Já começo até perguntando para vocês, vocês acham que o Luffy e o Shanks vai lutar no final? Antagonista? Vilão? Qual sua percepção? Qual sua teoria pessoal sobre Shanks, o Ruivo? E eu trago para vocês algumas coisas que vocês ainda não tinham visto sobre Shanks e a era que ele sonha encontrar indo atrás do tesouro One Piece. Agora sim vamos falar tudo sobre a nova era de Shanks, o Ruivo. Então vamos lá, pior geração. Tivemos o filme Red, que introduziu Uta, uma filha adotiva de Shanks, mas que também nos forneceu a maior expansão da história do Ruivo. Ela nos mostra que Shanks não é de fato um vilão, que ele foi pego por Roger em God Valley e até nos fornece o sobrenome de Shanks, Figarland. Tudo isso antes de surgir no canon do mangá, mas mais do que isso, o filme Red começa a flertar com algo muito importante para a série em geral, a nova era do mundo. Shanks, no final do ano, congela Aramaki e questiona de uma maneira séria por que eles temem tanto o advento de uma nova era. Mais tarde, Dr. Vegapunk confirma ao mundo de One Piece algo que nós, espectadores, já sabíamos. Quem achar o tesouro One Piece vai mover o mundo, ou seja, vai inaugurar uma nova era. E voltando ao filme Red, temos Oda nos dizendo em extras do filme que Shanks não é apenas um guardião, ele também tem seus próprios sonhos de uma era ainda misteriosa. Agora tem uma coisa que talvez muitos de vocês nunca viram, que são os storyboards do filme Red. E ele nos conta toda a linha temporal de Uta, mas o mais importante surge no finalzinho desse storyboard, onde Oda escreve. Quanto a Shanks, ele também pode, e então censura a imagem, nos deixando com a dúvida. O que estava escrito ali? Muitos mistérios. Podemos ter da simples confirmação de Shanks sendo filho de um nobre mundial, até mesmo em qual era a era que ele buscava. Por fim, creio que o grande mistério, ou pelo menos parte dele, pode ser resolvido nesse ponto da trama. Com o lançamento do capítulo 1082 do mangá, aprendemos através de Bug, que o Shanks era um aprendiz de pirata com um grande potencial, e seus olhos estavam voltados para o One Piece. No entanto, também aprendemos no mesmo capítulo, que Shanks decide não ir em frente imediatamente. Mas por quê? Se nos lembrarmos bem, no flashback de Kozu Kyo-den, lá no Arco de Oano, aprendemos sobre uma profecia que falava da volta de dois soberanos. Um que superaria até mesmo Gold Roger. Notavelmente, essa profecia foi dita pelos Reis do Mar, e eles também nos disseram que esperavam que tudo desse certo dessa vez. E eu acredito que essa profecia dos Reis do Mar esteja ligada diretamente à lenda dos homens feitos, que é contada a nós pela rainha Otorrimedi, que outro, como o Joy Boy, eventualmente lideraria Poseidon e mudaria o mundo. Também aprendemos que para Roger, era muito cedo para reivindicar o tesouro One Piece. E ele postula que talvez seu filho seja aquele que encontrará no futuro, apesar de não ter um herdeiro ainda. Agora você pode estar se perguntando, como tudo isso se conecta a Shanks, o ruivo? Eu acredito que essa é a razão do choro do Shanks na despedida final com seu capitão. Porque eu acredito que o Shanks queria ser aquele que realizaria o sonho de Roger e ficou arrasado quando descobriu que nasceu muito cedo para isso e que Joy Boy era quem Roger esperava. Isso aqui é a resposta de por que ele se recusou a partir com o bug de Log Town. Shanks, o prodígio, ficou chateado por não conseguir realizar a vontade de Roger, que possivelmente também é o objetivo original de Joy Boy do século perdido. Porque Shanks também nasceu muito antigo e o soberano ainda não havia nascido conforme a profecia. Então cortamos para cerca de uma década após a execução de Gold Roger e temos Shanks chegando no East Blue atrás de um certo tesouro. Ele consegue a fruta Gomu Gomu ou como conhecemos agora a fruta Rito Rito modelo Nika. Lá no East Blue ele encontra um garoto chamado Luffy que lhe conta sobre os seus grandes sonhos e acaba comendo a fruta por engano. No entanto, como sabemos, as frutas Wans têm vontade própria e acredito que essa foi a vontade da fruta de Nika que escolheu ser empunhada por Luffy. Acredito que o Shanks estava nesse mar procurando por Joy Boy desta geração. Ele pode ter procurado o filho do Roger, é uma teoria que eu gosto bastante, mas ao invés disso encontrou Luffy. A fruta escolheu ele. Um garoto cujo sonho espelhava o de Roger e leva Shanks às lágrimas. E como tal, ele decidiu apostar a vontade de Roger no novo portador da fruta de Nika. E como um símbolo desta passagem de vontade, ele deu a Luffy o precioso chapéu de palha. Inclusive, na fala com Barba Branca, o qual Barba Branca contesta, como é que você perdeu o seu braço mesmo sendo tão poderoso? Ele diz, eu quis apostar na nova geração de piratas. Ou seja, ele apostou o seu braço realmente para que Luffy se tornasse a figura que ele tanto esperava. Agora vamos aos porquês, né? Por que Shanks teria feito isso? Ele o fez para reivindicar completamente o tesouro One Piece para ele. E para isso, ele sabe que Poseidon e Joy Boy tem que estar envolvidos de alguma forma. O Roger acredita que ele chegou muito cedo e estava perguntando sobre quando Poseidon nasceria. A parte mais forte dessa crença vem do Shanks afirmando sua intenção de reivindicar One Piece no final do arco do ano. Essa cena é incrível porque surge logo quando Luffy é chamado de Joy Boy por Zunisha e depois que Luffy desperta a fruta de Nika, desbloqueando o Gear 5. E quando Shanks disse que obteria One Piece, depois de ver o pôster de recompensa de Luffy na forma de Nika o Deus Sol e lembrar da vez que ele roubou essa fruta aparentemente inútil do navio da CP9. Shanks estava procurando Joy Boy da sua era para que One Piece fosse completo e ele pudesse reivindicar. No entanto, não acho que ele vai levar o Luffy até o tesouro One Piece e tornar ele o Rei dos Piratas. Na verdade, eu acredito no oposto. Agora que Joy Boy e Poseidon estão presentes no mesmo tempo, mais uma vez, o Luffy vai completar todas as etapas necessárias para reivindicar One Piece em sua totalidade. Uma vez que ele tenha feito isso, Shanks vai tentar lutar contra o Luffy para realmente pegar o tesouro para ele. Talvez isso seja até mesmo um conflito em grande escala envolvendo as tripulações dos dois Yunkos. Ele sempre teve seu sonho de fazer a jornada de Roger e isso é comprovado pelo passado que o Bug nos conta. O Bug, depois de anos e anos deixando de lado, seu próprio sonho despertou nesse ponto. Sua ambição esquecida foi reativada, ao qual ele culpou Shanks por tudo isso. Só que isso acontece ao mesmo ponto que o Shanks também decide que é hora de pegar o tesouro One Piece. Os dois amigos conectados mais uma vez. Bug por estar no lugar certo, na hora certa, e Shanks porque ele já tinha planejado e estava esperando o momento correto. A cena do Shanks dizendo que está na hora de ir buscar o tesouro One Piece mostra que ele tomou todas essas medidas deliberadamente para criar um cenário em que One Piece realmente pudesse ser reivindicado em sua totalidade. Ele quer ser o pirata que vai superar o Roger e provar que ele também pode. Claro, não acho que o Shanks vai tentar lutar com o Luffy até a morte. Eles definitivamente lutarão por conta da promessa feita tantos anos antes por Luffy. Talvez vocês nem se lembrem, mas temos inclusive uma confirmação do Luffy lutando contra o Shanks. No capítulo 696, Luffy diz que vai esmagar os quatro Yonkou's desde que o Shanks não fosse o primeiro. Mas curiosamente, ele levanta três dedos quando ele diz que vai derrotar os quatro Yonkou's. O Luffy quer lutar e derrotar com todos os quatro Imperadores. Ele só não queria lutar com o Shanks primeiro. Porém, o quarto dedo não é levantado e mostra que não tem animosidade entre mocinho e vilão nesse encontro. E eu acho que vai ser algo como Roger e Barba Branca. Shanks quer o tesouro porque Shanks é um pirata. Ele não é nenhum tipo de herói tentando salvar o mundo. Ele apenas segue os seus desejos como todos os piratas fazem. E ele provavelmente não será um vilão. Mas não há nada dizendo que ele não possa ser um grandíssimo antagonista. Afinal, ele diz ao Luffy para trazer o chapéu depois que o Luffy estiver pronto. E o Luffy afirma que sim, vai superar Shanks e sua tripulação. Em conversas antigas com Buggy, o primeiro sonho mencionado de Shanks foi que ele queria viajar pelo mundo como pirata. Depois que decidiu ficar para trás com Buggy, Luffy se tornou outro lugar para ele viajar no futuro. Eu acho que todo o sonho e objetivo de Shanks mudou completamente depois que a última viagem de Gold Roger acabou sendo, entre aspas, um fracasso por não estarem no tempo certo. Não sabemos o que é, mas ele parece determinado a isso tanto quanto Barba Negra e seu objetivo de ser rei do mundo. Eu creio que Shanks definitivamente está interessado no One Piece e em Love Tale. E olha que legal, o Oda sempre desenhou o Luffy em capas coloridas usando coroas sobre o chapéu. Tem diversas dessas imagens desenhadas. Enquanto o jovem Shanks surge como? Usando o chapéu de palha e por cima dele o chapéu de capitão do Roger. E eu acho essa cena muito emblemática. Essa é a diferença entre Luffy e Shanks. Porque talvez Shanks queira se tornar alguém que supere o seu capitão. O título de rei do pirata pode acabar entrando na jogada, mas Roger é a meta dele. Ele quer virar rei dos piratas, mas talvez queira até derrotar o Joy Boy. Ele quer ver o que o Joy Boy tem que ele não tinha. Por que seu amado capitão escolheu o Joy Boy ao invés dele? E é por isso que ele esperou que Luffy se tornasse um pirata poderoso. Que pudesse rivalizá-lo para fazer agora o seu movimento. Finalmente é hora de confrontar o homem que ele estava esperando. E lutar com ele no maior palco de tudo. Os mares turbulentos do mundo vão conhecer quem vai comandar a nova era de Opice. Bem legal né? Acho bem emblemática essa cena assim do Luffy com o chapéu de palha e sempre com o coroso. Mas ele vai ser rei dos piratas com toda certeza. Só que o Shanks surge com o chapéu do Roger por cima do chapéu de palha. Mostrando a diferença básica entre os dois. Luffy almeja ser rei dos piratas para completar o seu sonho. Lembrando que o sonho de rei pirata do Luffy é só o meio caminho para o verdadeiro sonho que a gente ainda não conhece. Mas o Shanks ele quer superar o que o Roger não conseguiu mostrar que o Roger estava talvez errado. Que ele pode ser alguém que vai mudar esse mundo. E tem o desejo da sua própria era. E é um ponto muito legal de se teorizar qual é a era que cada um dos Yonkos deseja. Porque a gente não sabe. É legal pra caramba isso daí né? Luffy fala de liberdade. Barba Negra fala de ser rei do mundo. O Bung fala de tesouros. E o Shanks fala o que? De bebida. A era do corote é do Shanks. Acho que deu pra vocês entenderem aí qual é o objetivo de Shanks esperando por 25 anos. Ele estava preparando o terreno para o retorno de Joy Boy. E que o tesouro on piece agora pode ser pego em sua totalidade. E sim, eu acredito que o Shanks como um bom pirata vai querer pegar o tesouro pra ele. Vai ter uma belíssima luta contra o Luffy. E você? Qual a sua teoria? Shanks é vilão ou não? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. E aí 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 E aí